É assim, Circuito Arena, em casa, difusão cultural do artista local. Chega de conversa, vamos lá, com vocês, no Circuito Arena, em casa, banda Rota 80. São coisas da vida, não demora muito agora, todas de bundinha de fora, top less na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter, toda se ardendo só pra mim. É assim, Circuito Arena, em casa, difusão cultural do artista local. São coisas da vida, não demora muito agora, toda de bundinha de fora, top less na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter, toda se ardendo só pra mim. Essa noite eu quero te ter, te envolver, se seduzir. O dia inteiro, dia pra ver, tudo que quiser eu vou te dar, o mundo inteiro aos seus pés, só pra poder te amar. Com algumas estrelas lá, com algumas estrelas lá do céu, numa noite meia desse sabor. Pego a lua, posto no mar, como eu vou te ganhar. Pego a lua, posto no mar, como eu vou te ganhar. Essa noite eu quero te ter, toda se ardendo só pra mim. Essa noite eu quero te ter, te envolver, se seduzir. Rota, oitenta! Beijo, Thiago Zetu! Pego a lua, posto no mar, como eu vou te ganhar. br Pego a lua, posto no mar. Só pra lua, posto no mar. Tua voce, teавidik. Te envolver se ser possível Depois da última noite de festa Chorando e esperando Amanhecer Amanhecer As coisas aconteciam Como alguma explicação Como alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando Amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Quem vai embora Quem vai embora Camila 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 Depois da última noite de festa Chorando e esperando Chorando e esperando Amanhecer 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 As coisas aconteciam Como alguma explicação Como alguma explicação Depois da última noite de festa Depois da última noite de chuva Chorando e esperando Fala Felipinho Amanhecer As vezes peço a ele As vezes peço a ele Camila 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 A lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Daquelas marcas Daquelas marcas Havia algo de sono Naqueles olhos Olhos de sono Os olhos que passavam O dia a me vigiar A me vigiar Camila 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 E eu que tinha apenas 17 anos Baixava a minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Baixava a minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer Camila, ô Camila 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 Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Tente Levante sua mão sedente e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Baimando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo de casa Vamos cantar agora, vamos lá Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Deixe Levante sua mão sedente e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Então, pra acabar, vai lá Tente outra vez Rota 80 Valeu, pessoal Queria agradecer já de cara aqui pra vocês Né? De especial aqui pro nosso guitarrista Thiago Zepon Que contraiu essa terrível doença Covid-19 E agradecer de coração imensamente Alain Beltrame Né? O guitarrista que veio substituir Thiago Zepon Meu irmão, estamos com você em pensamento Toda hora você mandou um vídeo aqui agora pra gente Muito bacana Tá acompanhando a gente aí Pelo YouTube Da sua casa Thiago Zepon Aquele abraço, irmão Tamo junto Sempre E sua banda tá aqui Te prestigiando hoje Mandar um beijo especial Um carinho especial Pedro Vítor Mariana Carol E Dona Orcília Que também estão em casa Assistindo a gente Beijo pra vocês Eu amo vocês, viu? Vamos lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica do escuro Mágica do escuro Mágica, cadê você? Nem sempre se vê Lágrimas, o absurdo Lágrimas, o absurdo Lágrimas, cadê você? Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrimas, o escuro Lágrimas, o absurdo Lágrimas, cadê você? Nem sempre se vê Mágica do absurdo Mágica do absurdo Mágica, cadê você? Mágica do absurdo Nem sempre se vê Lágrimas O absurdo Lágrimas O absurdo Lágrimas Cadê você? Nem sempre se vê Lágrimas No escuro Mágica No escuro Mágica 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 E as suas ovelhas, é uma noite. Semar que em casa é lindo demais. E as suas ovelhas, é uma noite. 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 E ovelhas, é uma noite. E as suas 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 ovelhas, é uma noite. Eu tô seco, eu estou molhado Deixas todas e no fim das contas E o que interessa pra nós Canta em casa, fazer amor de madrugada Amor com jeito de pirata Fazer amor de madrugada Amor com jeito de pirata Larga logo desse espelho Não reparo que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu edredor Logo o sono bate Deixas todas e no fim das contas E o que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de pirata Fazer amor de madrugada Amor com jeito de pirata Fazer amor de madrugada Amor com jeito de pirata Fazer amor de madrugada Amor com jeito de pirata Oh meu Deus do céu Tudo louco aqui, mas a gente faz tudo louco mesmo, né? É isso aí Felipinho Bora Dá só um grauzinho no meu mic Um beijo mãe, um beijo meu irmão Um beijo a todo mundo aí A todos os amigos Amigos músicos que estão assistindo a gente Isso aí, meu irmão Sempre prestigiando também Olha o Ferreira que tá filmando o Sérgio aqui também Rapaz, o teatro tá vazio, mas tá cheio De fera E cheio de coisas boas que tá vindo de casa aqui, ó Tô sentindo o calor deles lá Bora Canta, Gleison As mulheres querem escutir sua voz Oxe Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Oh, baby Mas quando está só Se longe de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você Você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus Jamais dizer adeus Jamais dizer adeus A grande surpresa Eu não quero tocar em você Assim Assim Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você Sei que você Você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus É mais A grande surpresa Assim Assim Mordendo de amor それ Sem Así Mordendo de amor A maravilhosa 真的很 Obrigado pessoal, vocês que estão em casa se presidiando, muito obrigado pela presença, participação de vocês, o joinha, o like de vocês é muito importante para a gente, obrigado a Prefeitura Municipal de São Carlos, ao nosso prefeito Hélio Garcia, nosso querido Edson Ferraz e o nosso coronel Caromano, é um cara sempre espetacular na cidade de São Carlos que está fazendo esse evento, a Prefeitura Municipal, que abre esse espaço para os artistas de São Carlos, isso é muito válido para a gente aqui de São Carlos, muito obrigado, obrigado Caromano, obrigado Prefeitura, obrigado toda a equipe técnica que está aqui hoje, obrigado vocês são demais, nós já trabalhamos já algumas vezes e eu sou suspeito em falar de vocês, obrigado viu, muito obrigado pela participação de todo mundo, pela equipe, obrigado TV Onyx, o Serginho está aí, Matheus também, Ferreira, e é isso aí, brigadão gente, obrigado. Vem, 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 vem Sair sozinha Não ser machista E não bancar o impossessivo Ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me mando de ciúme Mas eu me mando de ciúme Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom Ter liberdade E não há mal nenhum Em ter outra amizade E quem briga por isso É muita crueldade Mas eu me mando de ciúme Para as filas, meu irmão Mas eu me mando de ciúme Eu quero levar uma vida moderna Deixa minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar o impossessivo Ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me mando de ciúme 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 Eu tenho ciúme Em meio de tempos de pandemia Tempo perdido Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Vejo o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade Que chega é da dor Dos teus olhos Castanho Castanho Então me abraça E me diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acesar Agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão Tão jovens Tão jovens Obrigado, gente. Obrigado, pessoal de casa. É isso aí. A portar Navinhos verdantes Embate Brilhar Tomar o que é nosso Pirataria Nas ondas do rádio Havia alguma coisa Errada por bem Preparar A nossa invasão E fazer justiça Com as próprias mãos Dinamitar O baial de bobagem E navegar No mar Na tranquilidade Saia Com o meu coração Passa A revolução Está no ar Nas ondas do rádio Virgem do mundo É posto e refúgio Que deve despertar Em cada frequência No espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe Canções do mar Canções de amor Alguém vai virar Só que O meu coração Passa A revolução Está no ar Nas ondas do rádio No andegrar É posto e refúgio Que deve despertar É posto e refúgio No egrar É abradura Doce É a occurre É a É isso aí Vamos para mais uma romântica aqui para vocês Agradecendo novamente Daqui a pouquinho vai ter um forró Para vocês arrastarem a cadeira em casa O trio Mandacaru O trio Mandacaru Daqui a pouquinho para vocês Bora então Essa para quem é apaixonado em casa Está um calor aqui galera Mas eu estou sentindo o calor de vocês Em casa com a gente também Circuito Arena Em casa com Rota 80 Bora banda Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier Seja o que for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do seu olhar E eu aqui sozinha Esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Não, não, não Ele não vem não Não, 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 não Será que virá? Não, 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 não Será que virá? Não, 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 não Eu posso virar E no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não veio Ele não veio não Ou será que virá Eu gostei não E dentro do meu peito Não deixando parte paixão São velho, não fica louca Daqui a pouco eu posso virar E no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não veio Não, 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 não Ele não veio não Ah, tá bom, eu vou, vai Ou será que virá Será? 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 Será que vai vir sim com a arena Em casa? Pro dia nascer feliz Todo dia a insônia Me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão E que a solidão É proteção de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão Coruja Só entende a hora da sessão Só entende quem amora Agora vambora Estamos, meu bem, por um tris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é ti E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando um vago Hora que outro ali Não vai e vem dos seus quadris Marando de outra corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Pro dia nascer feliz 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 Pro dia businessman Marcela, pra você, Marcela, pra Márcia, Marcela Marcela, pra você, Marcela Marcela, pra você, Marcela Marcela, pra você, Marcela Chove, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizessem parar de chover Nos primeiros erros Chove, chove Que delícia Pessoal, queria agradecer imensamente Caromano, aqui, Caromano Presentear você com essa belíssima camiseta da Rota 80 pra você Caromano vai começar a contar com a gente também, né, Caromano? Eu sei que você não queria que eu fizesse isso Mas eu não falei nada É sua Caromano logo vai fazer umas palinhas, né, Caromano? Com a gente, não vai? Não? Vai virar cantor da banda aqui daqui a pouco Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Que não pode parar que tá acabando Daqui a pouquinho Anda, Caru Um belo dia resolvi mudar E se ligar do que me aconteceu E libertar dessa vida vulgar Que eu andava estando junto a você Tem tudo o que eu posso Existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci pra saber Que fui andando sem pensar em voltar E se ligar do que me aconteceu Um belo dia vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde sou E agora só falta você E agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Tiado Zepom Na roda 80 Alô, meu grande Se fui andando sem pensar em voltar E se ligar do que me aconteceu E se ligar do que me aconteceu E um belo dia vou me telefonar Não sei dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde sou E agora só falta você 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 Uhul, no Arena Circuito em Casa Que delícia Gente, tá acabando, hein? Vamos acabar, tá acabando Peraí, peraí, não tá acabando não Pera um pouquinho Tostãozinho Não tá acabando não Ainda tem mais um tostãozinho De roda 80 Tem um tostãozinho Eu quero dizer Que a gente tem que trazer Um pouco de alegria Num momento de Tanta tristeza Tá tudo vermelho A gente tem que ficar em casa Mas não é porque fica em casa Que tem que ficar chorando Não Estamos cumprindo a nossa parte Ficando em casa Usando máscara Passando álcool em gel Fazendo isolamento social Mas o isolamento social Não pode ser Deixando as pessoas tristes Muito pelo contrário Nós temos que Trazer a oportunidade Para que as pessoas Também se alegrem Diante de tanta Coisa ruim E é aí que entra A arte E entra a cultura Os artistas Foram os primeiros A parar no meio Dessa bagunça toda E com certeza Serão os últimos A voltarem Mas a prefeitura Ele encontrou uma forma De prestigiar o artista local Fazendo isto O mesmo espetáculo Que ele faria No teatro de arena Ele faz Hoje Com toda a estrutura De palco Camarim Luz Som Toda essa estrutura É dada para o artista Poder trazer para você Um pouco de alegria E mostrar o talento Através Do conforto do seu lar Pelas mídias sociais Youtube Facebook E assim Pelas TVs Tanto a TVE Como a TVÔnicas Enfim A todos que podem Apreciar Esse momento De alegria Rota 80 Deu um espetáculo Eu gosto demais Da música nacional Principalmente Dos anos 80 E eu fico muito feliz Quando eu vejo Uma banda da cidade Trazer isso Trazer esse talento E essa alegria Para todos A gente pode observar Pelos comentários Das mídias sociais Muito importante isso Gleison Muito obrigado Momento oportuno Estarei utilizando Eu quero agradecer A todos A todos da banda Ao pessoal da equipe Vocês viram Teatro vazio Apenas a estrutura Do show Temos mais Temos mais Temos Daqui a pouco Nós teremos O forró Da banda Mandacaru Do trio Mandacaru Uma beleza Tudo de São Carlos Amanhã tem samba Amanhã tem noli Samba Pagode Enfim É o que a gente Pode fazer Nesse momento Muito obrigado Sua excelência O senhor prefeito Municipal Ayrton Garcia Por confiar No nosso trabalho Muito obrigado O senhor vice-prefeito Edson Ferraz Por nos apoiar Nessa empreita Muito obrigado Luiz Lopes Secretário de Esporte E Cultura Pelo trabalho conjunto Que desenvolve conosco E a equipe do SEMAC Mas o nosso agradecimento Vai principalmente Para você Que ficou aí Durante essa hora e meia E vai ficar depois E vai ficar amanhã Porque tem que ficar em casa Mas vai ficar ligadinho Coladinho Com as mídias sociais Do SEMAC Muito obrigado Dá para fazer a saideira aí? Claro Duas músicas? Mais duas Então Saideira em dose dupla É com vocês então Banda Rota 80 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL